No vídeo de hoje, eu vou mostrar um jeito muito legal de identificar impressões digitais. Essa técnica que eu vou mostrar é muito usada na química forense, a química que investiga crimes, a química do CSI. Pra começar, eu vou pegar algumas folhas de papel bem novinhas, bem limpas, e dar uma dedada na ponta delas. Como você deve imaginar, a impressão digital está completamente invisível. Não dá pra ter a menor ideia se alguém colocou ou não a mão aqui. E agora vamos fazer a revelação. E a única substância que eu vou usar é iodo. Eu vou usar alguns cristalzinhos de iodo. Eu vou esquentar o iodo dentro de um Erlenmeyer e colocar o papel dentro. E você vai ver o que vai acontecer. E essa aqui é a minha impressão digital que estava completamente invisível no papel. E pra entender como que essa marca surgiu aqui meio como mágica, vamos entender primeiro o que é a impressão digital. A impressão digital é uma marca deixada pela ponta dos dedos. Se você olhar bem de pertinho, você vai ver que os nossos dedos têm alguns desenhos. E esses desenhos variam de pessoa pra pessoa. Então cada pessoa da Terra tem um desenho diferente. E quando a gente pega alguma coisa, a gente deixa a marca do desenho nessa coisa que a gente pega, especialmente se for um objeto liso. E um tipo bem comum de impressão digital é o deixado pela gordura das nossas mãos. Porque quando a gente transpira, a gente solta um pouco de gordura pela nossa pele. E a gente forma uma espécie de carimbo de gordura com os nossos dedos. E foi isso que eu deixei naquele papel. Mas como você viu, ou melhor, como você não viu, a minha impressão digital era praticamente invisível. Não dá pra ver a olho nu de uma impressão digital deixada no papel. E é aí que entra o nosso amigo iodo. O iodo é uma substância que sublima, ou seja, ele faz igual ao gelo seco. Ele passa direto do estado sólido pro estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. E foi isso que a gente fez aqui. Acendeu a vela, esquentou o iodo e ele começou a se transformar em gás. Que é aquela substância roxa que você viu saindo aqui do vidro. E aí a gente colocou o papel aqui dentro, o papel que tinha a minha impressão digital. O vapor de iodo se ligou à gordura que estava aqui e se transformou nessa substância marrom. E revelou a impressão digital. E agora, pra gente ter certeza de que fui eu mesmo que toquei esse papel, vamos à impressão digital que o governo do estado de São Paulo tem de mim. Ou seja, a impressão digital que foi tirada no dia em que eu tirei o meu RG. Vamos comparar as duas pra ver se elas são iguais. Como você pode ver, a impressão digital que a gente tirou aqui usando iodo é idêntica à do meu RG. Ou seja, se eu fosse o bandido, eu estava rascado. Mas experiências sensacionais como essa aqui, você encontra na série especial Superquímica. e eu vou te ouvir agora.